Olha quem voltou piranha, a nós aí pô, se envolve com os caras aí ó, DJ Arcozinho DJ LV da MDP, os caras te fazem conhecer o mundo pô, o mundo da putaria é Brota com a amiga pra sentar pro trem, whisky bala rosa com o pão cheio e tá tudo bem Depois do baile vem tranquila descendo mantém, eu de mori lá te observando Eu tô sentando bem, sentando bem, sentando pra amiga que amarra ser bandida, cai Bota por cima do pai, bota por cima e me contrar Amiga que amarra ser bandida, cai, bota por cima do pai, bota por cima e me contrar Lace pra cá, lisa, custodão de ouro, maciço, brilhando pra fora da brusa De pônei, de lado de lerdo, pra corra balasalada, elas prendem a postura Marrenta e cheiroso, bota uma glock na sinta Maria bandido, queda por menor da pista Marrenta e cheiroso, bota uma glock na sinta Maria bandido, queda por menor da pista Para que ela é de maior, quer conhecer o mundão Não tá querendo se apegar, ela quer curtição Diz que vai pra casa da amiga pra fazer um trabalho de faculdade mentirosa do caralho Viste ela no baile, dando palinhado, loucona de bala surtada em cima do carro Viste ela no baile, dando palinhado, loucona de bala danzando em cima do carro Viste ela no baile... Sentando com a amiga que ama ser bandida cai Bota por cima do pai, bota por cima e contrai Sentando com a amiga que ama ser bandida cai Bota por cima do pai, bota por cima e contrai Bota na minha rosa e casa da amiga Pra amazado e se esqueça tudo, bebe Luta pra não ser o lado bandido Vai ter água colorida Whisky, bala, rosa e prazer Tá gostosinho com a buceta Vai com a buceta Com a buceta Tá gostosinho com a buceta Mas a posição de ataque agora senti Vai, que tá gostosinho com a buceta